Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. E hoje eu gostaria de trazer para todos uma mensagem de Sheila. Essa mensagem veio pela psicofonia do nosso querido amigo Altivo Panfiro, foi um dos fundadores lá do Centro Espírita Leão Deni, e ela está contida no livro Focos de Luz. O título é Encorajamento Espiritual. E foi trazido um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 12, terceiro parágrafo, que é assim. O que viemos vos dar é apenas um encorajamento. É somente para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes. Então, a nossa querida Sheila, ela fala assim para todos nós. Essa mensagem foi recebida, olha só, meus amigos, no dia 26 de dezembro de 1978. Então, nós temos alguns anos, né? 88, 98, 2008, 2018, 42 anos, 41 anos, né? Mas vamos ver a atualidade dessa mensagem de Sheila. Queridas irmãs, queridos irmãos que se agem reunidos na benção da casa espírita. Abençoe Jesus a todos vocês nesta noite. Alegres estamos por estar aqui numa reunião tão pública quanto esta. Alegramos-nos e, simultaneamente, sentimos a extensão do trabalho espiritual que todos procuram desenvolver com a honestidade dos bons. E compreendemos que as instituições tratem suas características que marcam a presença de almas maiores em sua direção. Junto a vocês, trabalham almas iguais, mas trabalham também espíritos sérios, enérgicos mesmos, que não toleram mais tantas atividades, atitudes ou se aceitam, é tão somente devido à benevolência deles. E, naturalmente, o trabalho tem marcas de austeridade, de energias próprias desses espíritos. Mas, se há esse tipo de almas, existem aqueles outros espíritos que, junto a vocês, guardam a alegria simples do desempenho de tarefas que alegram o coração. Por isso, nós assim falamos a vocês. Alegrem seus corações para servir. Multipliquem os gestos de harmonia e falem com um sorriso nos lábios para que a gentileza, junto à euforia, também seja própria a vocês. Cresçam, minhas irmãs, meus irmãos. Cresçam satisfeitos no bem que já podem fazer. Cresçam na amizade. Cresçam no amor. Que haja, da parte de todos, má disposição. Vimos apenas dar um pouco de presença. Vimos dar aquele encorajamento, aquele estímulo, aquela amizade. Vimos trazer nosso abraço fraterno, nosso gesto de compreensão, nossa solidariedade, nosso entendimento. Vimos trazer também a palavra amiga dos benfeitores de todos. A satisfação que eles estão em vê-los prontos para servir. Irmãos, pais, mães, parentes que já se foram, junto a vocês, agora alegres, satisfeitos. Encorajamento para as lutas. Lembrando a bondade, a amizade. Sempre é o que queremos lhes dedicar. Que da boca de vocês saia a palavra que ajuda. Mas que haja também do coração de todos um esforço muito grande de compreensão. Para que sintam, que vejam, que analisem muito o que fizeram, o que podem fazer, o que devem fazer. Que haja em vocês esta compreensão. O encorajamento pressupõe também a euforia. Trabalhemos assim, crianças, com alegria para a conquista eterna da mansão dos eleitos. É bem verdade que será um dia. Crianças, avante, avante mesmo. Não relacionem nem queixas, nem falhas, nem críticas, nem queixumes. Não provoquem os semelhantes. Não disparem as armas das incompreensões, quaisquer que elas sejam. É a nossa hora de paz, de alegria. Nossas almas serão unidas, trabalhando todos como o filho de Maria, nossa mãe. Crianças, avante, meus filhos, avante. Que o Mestre Jesus, o amigo disposto de todas as horas, lhes acompanhe. Não se esqueçam, o trabalho de paz pede esforços. Que Jesus Cristo ilumine as almas, proteja todos, faça com que o coração de todos se envolva. Jesus ampare, Jesus proteja, Jesus instrua, Jesus apacente. Crianças, crianças, avante. Devemos seguir com Jesus. Deus espera muito de nós. Jesus também espera muito de nós todos. Pacifiquemos. Construamos um alicerce firme. Base sólida para que haja paz onde andarmos. Deus fique com todos. Paz, Sheila. Como nós falamos, meus amigos, estamos nós aqui conversando sobre a mediunidade, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, que nesse momento ela é a nossa casa espírita, né? E estamos trazendo uma página que, na verdade, foi uma psicofonia do nosso querido médium, Altíssimo Panfiro, no Centro Espírita Leandrini, né? É que tem como título encorajamento espiritual, né? E foram mensagens recebidas e gravadas de uma forma bem simples pelos companheiros na época e que a gente transformou num livrinho, né? A casa transformou num livro. E aqui a gente tem a Sheila, esse espírito, né? Que foi uma enfermeira, que trabalhou na guerra e que foi se apresentando no movimento espírita, de formas variadas. Na reunião de Peixotinho, reunião de cura, ela se materializava. A gente tem até os relatos do nosso querido amigo Gerson Simões Monteiro, que participou de reuniões de materialização em que Sheila se apresentou nesse trabalho de cura. E, através da psicofonia e da psicografia, de muitos médiums, ela se apresentando, dando sempre a sua mensagem de encorajamento, com uma doçura muito grande, mas também com uma disciplina, com uma energia. Enfermeira alemã, né, gente? Primeiro, é enfermeira. Se a enfermeira não for disciplinada, disciplinadora, ela não vai cumprir a sua função junto aos pacientes, não é uma função de cura. E a própria nacionalidade também, a gente sabe da disciplina dos nossos amigos, né? Quando reencarnam na Alemanha, não é? E aí, ela vem trazendo essa página, o encorajamento espiritual, e me chamou a atenção que foi uma mensagem recebida em 26 de dezembro de 1978, um dia após o Natal. E um dia após o Natal, o nosso Céu estava lá com a reunião pública. E ela, não é, vem já chamando a atenção nessa questão, não é? A alegre de estamos por aqui estar numa reunião tão pública quanto esta. Porque assim é da orientação, da direção espiritual da casa, a gente não fechar reuniões públicas nessas datas, nessas datas comemorativas. É claro que nesse momento, os médios, os trabalhadores, que podem, né, eles comparecem. Mas o que a gente sempre observou é que o público, ele vem, diminui, é claro que diminui, não é? Mas sempre vem alguém na busca da reunião, do esclarecimento, do atendimento fraterno, do passe da água solidificada. Então, por isso, a casa tem como orientação, né, não fechar nesses dias. É claro que nesse período de quarentena, a casa fecha em atendimento às determinações sanitárias, da questão de saúde, da questão da aglomeração, tudo isso, né? Mas estamos, assim, online, oferecendo às companheiras a oportunidade de acompanharem as reuniões. E os estudos continuam sendo feitos através do WhatsApp, né, de estar mantendo essa regularidade para não perdermos o vínculo. Mas ela está colocando, né, fazendo uma avaliação, 78, né, a casa estava, assim, mais ou menos novinha, né? Na década de 60, então, lá com 18 anos e tudo. E naquele momento, o Leão Deni, fisicamente, o espaço físico, era bem menor. E havia o esforço, né, do trabalho. Mas a gente, às vezes, não tem a noção do trabalho, mesmo naquela casa miudinha, no espaço físico, da amplitude, a extensão do trabalho espiritual, que é apresentado, olha como ela fala, que todos procuram desenvolver com a honestidade dos bons. É isso, gente, a gente, na casa espírita, fora também, mas na casa espírita, essa honestidade, ela é fundamental para quê? Para consolidar em nós a bondade e atrairmos, sermos dignos da assistência desses bons espíritos. E aí, ela está dizendo que as instituições, ela traz as características que marcam a presença das almas maiores em sua direção. Então, a gente tem que estar muito atento com esses espíritos, que são os diretores de nossas casas espíritas. E aí, cada casa vai ter, me permite a expressão, o colorido moral desses espíritos. Em um, é mais a caridade, a caridade, a assistência. Em outros, é mais o esclarecimento. Em outros, é mais a questão mediúnica. Então, cada casa, ela vai trazer a configuração desses diretores espirituais, desde que os encarnados trabalhem com essa honestidade. Mesmo não tendo os recursos, gente, mas a honestidade é fundamental. E aí, ela está falando aqui, já que ela estava naquele dia, lá no Leondeninho, ela coloca, o trabalho tem as marcas da austeridade, das energias próprias desses espíritos. Porque a gente tem, por exemplo, né? Em Baltazar, um dos diretores espirituais da casa, ele é um espírito austero, né? Então, é marca, tem uma marca da disciplina, tem uma marca da responsabilidade, tudo isso, né? E aí, mas ele fala que, além dessa direção espiritual, existem juntos de nós espíritos que guardam alegria simples do desempenho de tarefas que alegram o coração. Eu achei isso tão bonito, gente. Porque são espíritos do quê? Espíritos simples, trabalhadores, que já são aqueles benfeitores, com aquela luz toda, não trabalhadores como nós, e que se alegram, por exemplo, naquela separação de roupa, que se alegram, por exemplo, no encher o copinho d'água, na distribuição da mensagem, nessas tarefas, na higienização de um cômodo, na arrumação de um cômodo, essas tarefas que a gente acha que são tão simples, e que a gente, muitas vezes, acha assim, ah, isso é tarefa simples, espírito não vai se meter nisso. Pra quê? E aí a gente já vai tendo uma visão, né? Sobre o que é a tarefa mediúnica. Entendendo mediunidade como sintonia, a tarefa que fazemos na casa mediúnica, ela vai atrair espíritos. Daí o cuidado que a gente vai ter que ter. Ah, mas eu estou só lavando um banheiro, por exemplo. Só higienizando um banheiro. Pois é. Mas eu estou higienizando um banheiro para o trabalho de Jesus, não é? As pessoas que vão chegar, vão ser atendidas, vão usar com que sentimento eu estou fazendo essa tarefa. E, às vezes, até com que tipo de conversa, que tipo de comentário eu entretenho nessa tarefa. Porque tem espíritos simples, com certeza, que o que eles sabiam fazer na Terra era a tarefa da limpeza. Esses serviços gerais. E que naquele momento, ah, o que acontece? Deus, vamos. você está junto de nós o quê? Colocando em nós, vamos dizer assim, incentivando em nós o bom ânimo. A alegria de fazer. E a gente vê que tem companheiros, até às vezes, até funcionários mesmo, que fazem o trabalho cantando, que observam o detalhe, né? Observam aquele interruptor interruptor e passam ali o produto para ficar limpinho. E que quando acabam a Terra, eu já vi isso, o Leandrini, gente. A criatura, quando acabou tudo, ela parou na porta, respirou fundo e deu um sorrido. Digo assim, graças a Deus, está tudo limpinho. Com o orgulho daquele trabalho pronto. então, a gente acha que isso é uma coisa muito banal, muito comunal, mas tem espíritos que se alegram mesmo com a limpeza. Eu estou lembrando agora de uma obra em que eu li de Luiz Sérgio, eu não lembro qual, gente, em que uma comissão espiritual foi visitar aquela casa. E aí o diretor espiritual recebeu com carinho, com a distinção, aquela equipe de visitadores, mas falou assim, ah, meu irmão, desculpe, porque da nossa parte espiritual a gente vem mantendo o trabalho, mas os amigos encarnados ainda não descobriram o valor da vassoura e do espanador. Então, o aspecto material da casa era, desculpe a expressão, né, bagunçado, não era limpo e isso causava, assim, um certo constrangimento aos amigos espirituais. Olha só, gente, como é importante. Então, de repente, na nossa casa espírita, podemos ser nós, aquela criatura, ah, mas a casa tem funcionários, né, e que podem dar conta, mas isso não quer dizer que eu não vá colocar o papel no lixo, que eu não possa secar uma água que caiu, que eu não posso organizar uma bandejinha numa cantina, isso não quer dizer que eu não possa fazer e fazer com alegria, que eu não possa dar bom dia, boa tarde, boa noite, um sorriso àquele companheiro que está ali no serviço, gente. porque, na verdade, aquele companheiro, ele está servindo a Jesus. Ele está sendo um instrumento para que a casa funcione. Então, é o nosso chegar perto, é o nosso carinho, é o nosso abraço através de um olhar, da palavra, daquilo que a gente pode fazer é que é a pregação, é que é a pregação, porque, muitas vezes, o companheiro é de outro criato religioso, mas pelo trato, pela proximidade, ele fica muito bem, ele fica muito bem, ele se sente muito acolhido. E aí ele coloca, a Sheila coloca para a gente, por isso, nós assim falamos a vocês, alegrem seus corações para servir, multipliquem os gestos de harmonia e falem com um sorriso nos lábios para que a gentileza junto à euforia também seja própria a vocês. Olha ela dando uma aula de comportamento para a gente, não é? E ela coloca que haja da parte de todos mais disposição, cresçam satisfeitos no bem que possam fazer, cresçam na amizade, cresçam no amor. Olha que interessante, gente. E aí, ela vai, né, é colocando, vimos dar apenas um pouco de presença, vimos dar aquele encorajamento, aquele estímulo, aquela amizade. Então, como os espíritos vêm para a gente para nos estimular ao bem, gente? Vimos trazer nosso abraço fraterno, nosso gesto de compreensão, nossa solidariedade, nosso entendimento. Vimos trazer também a palavra amiga dos benfeitores de todos, a satisfação que eles estão em vê-los prontos para servir. Irmãos, pais, mães, parentes que já se foram, junto a vocês agora, alegres e satisfeitos. e essa é a grande beleza da reunião pública. Nossos parentes, nossos amores, que muitas vezes eles não podem vir aonde nós estamos. Não podem por não terem disponibilidade, ou muitas vezes até o local que nós estamos não faria bem para eles, mas na casa espírita eles sabem que vão encontrar a gente. e olha a importância da gente ser assíduo, da gente estar ali. A última reunião pública lá do Leão Deni, no dia de sábado, meu marido foi à reunião pela manhã e ele é médium do Leão Deni, médium da casa. E ele falou assim, ah, Deusa, quando eu levantei para o passe, eu senti a presença do Gustavo, nosso filho. Olha que coisa boa, gente. O que vai pagar isso? Ah, mas acordou cedo, foi para Bento Ribeiro, foi para longe, pegou transporte público. O que paga essa grande certeza, essa grande alegria, esse grande abraço? A gente saber, não é? Encontrar com o filho. Então, a reunião pública, muitas vezes, a gente não sabe, não vê. Mas o reconforto, a alegria, não é só a questão do esclarecimento, é claro que esse é o grande movimento. mas também porque amigos, parede, e até obsessores nossos são levados à reunião e muitos deles percebem que é muito melhor, é muito maior o ganho ficar lá na reunião do que ficar com a gente. e eles acabam ficando ali, trazendo uma grande leveza para nós. E aí ela vai falando que a gente possa falar a palavra que ajuda, não é? Um esforço de compreensão e o encorajamento pressupõe também a euforia. E nessa época, a gente, de quarentena, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente manda. Será que aquilo que eu estou mandando vai instruir, vai alegrar, vai deixar o outro bem? Ou aquela mensagem que eu estou compartilhando pela rede social é uma mensagem desalentadora? E a Sheila, a nossa Sheila, ela chama a gente de criança, crianças avante, avante mesmo. Não relacionem nem queixas, nem falhas, nem críticas, nem queixumes. Não provoquem o semelhante. Não disparem as armas das incompreensões, quaisquer que elas sejam. É a nossa hora de paz e de alegria. Amigos, é a nossa hora de paz e de alegria. avante, né? Nossas almas serão unidas trabalhando todos como o filho de Maria, nossa mãe. Ela aqui evoca a Maria Santíssima. Eu lembro sempre muito da nossa querida Nádia do Culto Vale, que também tem muita simpatia por Maria de Nazaré, não é? Essa nossa mãe que nesse momento com certeza está trabalhando muito para que a gente fique bem, não é? e aí ela fala que Jesus Cristo ilumine as almas, proteja a todos, faça com que o coração de todos se envolva. Jesus ampare, Jesus proteja, Jesus instrua, Jesus apacente. Crianças, crianças, avante. Devemos seguir com Jesus. Deus espera muito de nós. Jesus também espera muito de nós todos. Pacifiquemos, construamos um alicerce firme, base sólida para que haja paz onde andarmos. Deus fique com todos, paz, Sheila. E com essa mensagem belíssima que está no livro Focos de Luz, editado pelo Centro Espírita Leão Deni, nós nos despedimos no dia de hoje, que é o abraço de Sheila. Os efluvios de Maria de Nazaré possam fornecer a todos nós muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas